12h24, tá na hora do Semanas Premiadas, eu já tô aqui com o celular da querida Guidi, a Ingrid, formoso pra fazer aquela selfie bacana com o meu agora, aqui na frente, é claro, da combinação de hoje, antes do sorteio, porque essa aqui eu vou publicar, aliás, vou fazer depois do sorteio, vou logo sortear pra você que tá aí na expectativa, depois do sorteio eu faço a selfie pra publicar lá na nossa fanpage do Amazonas em Tempo e você compartilha a sua com o seu agora empréstimo. Vamos lá, 36º sorteio, não chegou o ganhador, está valendo 800 reais, vamos para o primeiro número, pega aqui João, pega aqui João, depois eu pego com você pra fazer a selfie aqui, vamos pro primeiro número, alguém tem palpite, seu Carlinhos, acabou de chegar, qual seu palpite, seu Carlinhos, rapidamente, número 1 é o primeiro, já tá aqui o número 1, bonitinho, alinhado, porque o tempo corre, a expectativa do telespectador e do leito é grande, vamos lá, seu Carlinhos, seu palpite, meu amigo. 3, 8, é o próximo número, está saindo, seu Carlinhos não acertou 1, disse que era 3, era 8, vamos ver se agora ele dá mais sorte, vamos lá, seu Carlinhos. 5, passou perto, seu Carlinhos, passou perto, hoje tá ruim de chute, é melhor nem jogar futebol, é melhor nem jogar futebol hoje. Próximo número na combinação, 4, hoje tá boa, hoje a sequência tá boa, tenho certeza que amanhã eu vou dar esses 800 reais pra mais um leitor, vamos lá pro próximo número. 2, ixi, 2, é? Vamos lá, Carlinhos, palpite. 7, é o último número da combinação de hoje, número 7 pra você agora, sim, eu vou fazer aquela selfie bacana aqui, junto com a combinação, traz o meu agora impresso de hoje, você faz o mesmo aí do outro lado e compartilha com a gente lá na fanpage do Amazonas em Tempo, lá na fanpage vai essa foto, você compartilha a sua com a combinação. Vamos ao 36º sorteio, 1, 8, 5, 4, 7, deixa eu ver se eu não tô tendo certo, meu amigo, tem que aparecer tudo aqui, hein, tem que aparecer tudo, depois você me ensina se ficar muito ruim lá, tá? Valeu, meu amigo Ricardinho, 12 horas 26 minutos, obrigado pela audiência, outras informações logo mais às 6 e 15 no Jornal em Tempo, boa tarde e até lá. Tchau, tchau.